E amanhã tem sessão no Conselho Nacional de Justiça. Na pauta estão 87 itens. Quem vai trazer mais informações é a Dilson Mastellari. Boa noite, Dilson. Boa noite, Juliana. Essa sessão começa às 9 horas da manhã, aqui no Supremo, no plenário do CNJ. São 87 itens a serem discutidos. E alguns pontos aí merecem destaque, como duas propostas. Uma delas é a que visa regulamentar o sistema de controle de acesso aos prédios dos tribunais. A outra proposta, que também merece um destaque, é a do anteprojeto de lei para regulamentar a cobrança de custas dos serviços forenses em todo o país. Dez itens relacionados a recursos ou revisões de decisões de tribunais também merecem um destaque. Essas decisões de tribunais são quanto a procedimentos disciplinares contra julgadores dos tribunais de justiça do Distrito Federal e dos territórios de Alagoas, Pará, Piauí, Paraíba, TRT da 24ª região e o TRF da 3ª região. William. Obrigado, Dilson. A justiça condenou 205 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa em 2012. Os dados foram divulgados hoje pelo Conselho Nacional de Justiça. Quase 1.800 denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro transformadas em ações judiciais. Este número foi registrado só no ano passado. Os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça mostram ainda que foram julgados 1.637 casos e 205 réus acabaram condenados por improbidade, lavagem de dinheiro e corrupção. Até o fim de 2012, a quantidade de processos relativos a esses crimes que tramitava nos tribunais chegava a 25.799. Nós temos que identificar na Justiça brasileira como o Poder Judiciário vem enfrentando as ações de improbidade administrativa e os crimes contra a administração pública. Nós temos hoje um número pífio de julgamentos, um número elevadíssimo de ações que foram atingidas pela prescrição, quer dizer, pela demora no julgamento dessas ações. Acabou operando a prescrição porque o Estado, em tempo hábil, em tempo rápido, não deu a resposta exigida dos prazos processuais. E isso também atingindo as ações penais e crimes contra a administração pública, aquelas chamadas ações de corrupção. O próprio CNJ foi quem solicitou aos tribunais a apresentação desses dados. O objetivo é responder as questões feitas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, um organismo que atua na Organização para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento Econômico. Este grupo avaliou de forma negativa o posicionamento do Brasil quando se trata de combate a crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade. A falta de um levantamento foi apontada como uma das causas do problema. O número realmente não são satisfatórios, o número são negativos. Hoje, um número muito elevado de ações, quase 3 mil ações, foram atingidas pela prescrição. Um número pequeno de condenados, por tanto improbidade como por crimes contra a administração pública, de pouco mais de 200 condenações. E o número elevadíssimo de demanda, hoje aproximadamente quase mais de 50 mil processos em cursos e que os tribunais não estão dando resposta nesses julgamentos. Nós temos aí agora pela frente pouco mais do que oito meses. Então, nós temos que ir em cima junto com os tribunais para que essas varas possam conhecer e julgar essas ações que envolvam práticas de atos de corrupção.